Senhora Presidente, e aproveito para cumprimentar também o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Mel, reforçando as palavras da Presidente, desejando-lhe a melhor sorte no exercício destas funções que comportam uma enorme esperança para o futuro do nosso país e, portanto, também pode contar com o PSD para o cumprimento desta missão histórica. Temos aqui algumas perguntas e o tempo é muito curto, pelo que vou diretamente às questões. Está o Sr. Vice-Almirante em condições de nos poder dizer qual o número de vacinas à data de hoje com o qual cada fabricante se comprometeu a entregar a Portugal por mês ou, não tendo esses dados, por trimestre e se é possível passar a publicar os dados da data 7, que são agora disponibilizados semanalmente numa base diária. A segunda questão prende-se com os 70% de imunidade, ou seja, a cobertura vacinal com duas doses ou uma dose, no caso da vacina da Johnson & Johnson, de 70% da população adulta até inícios ou meados de agosto, que era o melhor cenário que apontava na última reunião do Infarmed, como é que chegou a essas contas e se Portugal estará em condições de cumprir aquilo que a Comissão Europeia determinou de ter 80% das pessoas com mais de 80 anos vacinadas até final de março, de acordo com os dados da reunião do Infarmed, faltam 85% dos 711 mil idosos deste grupo etário. Terceira questão, qual a veracidade das notícias sobre o adiamento da administração da segunda dose nas vacinas com duas doses? Ainda para mais para 7 dias, que é um prazo que não se viu em nenhum país, que nós tínhamos conhecimento. A OMS recomenda, em alguns contextos, uma duplicação do prazo. No Reino Unido quadriplicou-se esse prazo. O coordenador anterior disse que deveríamos esperar pelas declarações da Agência Europeia de Medicamento que determinou que se devia seguir aquilo que está na bula das vacinas, se tem alguma informação sobre isto. Uma quarta questão, face às constantes falhas de fornecimento por parte da indústria farmacêutica nas doses prometidas, contratualizadas, se não se devia voltar atrás na decisão do coordenador anterior da Task Force e comprarmos as 800 mil doses da vacina moderna, que temos direito contratualmente, de modo a garantir, num princípio de precaução, termos o maior número de doses. Se porventura sobrarem no final do processo de vacinação, podemos distribuir para os países de baixos rendimentos, nomeadamente os nossos países irmãos dos PALOP. Uma quinta questão, sobre a iliteracia digital da população mais idosa. Temos recebido muitas queixas de pessoas que não conseguem ler ou responder às mensagens SMS, ou que pura e simplesmente não as receberam. Se não deveria haver uma linha telefónica que permitisse, de facto, as pessoas ligarem, esclarecerem dúvidas sobre o plano de vacinação, garantirem que estão incluídas nas listas, confirmarem em que fase é que se encontram e, de modo a atualizarem os seus dados de contacto, sabemos que os números de telefone que constam das bases de dados do SNS muitas vezes não correspondem aos telefones que as pessoas têm, assim como as moradas. Uma sexta questão prende-se com a necessidade de aumentarmos, quando tivermos as vacinas, para 100 mil vacinas a serem inoculadas por dia. O Sr. Vice-Almirante já apontou que as farmácias e os centros de vacinação em massa serão usados. Se está em condição de nos dizer quando é que os centros de saúde serão libertados deste fardo no processo, se já tem autorização da parte do Governo e quantas farmácias e em que regiões estão previstas a sua utilização. Muito obrigado, Sr. Presidente.